Se arruma, se enfeita, se apronta pra mim Essa noite eu quero você, do princípio ao fim Não há desculpa, nem cansaço, que vá me fazer Desistir, de te querer Vou beijar seu corpo inteiro, saciar nosso prazer Desvendar os teus segredos, meu bem querer Amor, não faz assim Estou é quebrado, judiar, tem dó de mim Amor, não faz assim Estou é quebrado, judiar, tem dó de mim Pra que tanta beleza se eu só faço admirar E digo com franqueza, isso está me torturar Mas se for preciso, hoje eu vou te sequestrar Sem direito a resgate, ninguém vai nos encontrar Amor, não faz assim Estou é quebrado, judiar, tem dó de mim Amor, não faz assim Estou é quebrado, judiar, tem dó de mim 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 Estou é quebrado, judiar, tem dó de mim